São esteiras de bagagem de padrão internacional, novos painéis eletrônicos, banheiros reformados, ampliação de áreas de lazer e expansão da área de check-in e embarque para voos internacionais. As melhorias já estão sendo aproveitadas pelos turistas estrangeiros que chegam à cidade para a Copa do Mundo. A francesa Lucie Joseph diz que foi tranquilo o desembarque no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Tudo foi fácil. Os viajantes brasileiros também estão sendo beneficiados. É mais facilidade para a pessoa se locomover e chegar até suas residências. Eu achei uma maravilha, para mim foi ótimo o desembarque, tudo tranquilo. O Ministério do Turismo estima que mais de 500 mil pessoas vão visitar o Rio de Janeiro durante o Mundial de Futebol, entre brasileiros e estrangeiros. A recente reforma das áreas de desembarque do aeroporto do Galeão vai quase duplicar a capacidade de passageiros do terminal. Dos cerca de 17 milhões atuais, vão passar a ser 30 milhões de passageiros atendidos por ano. Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff conferiu as instalações e entregou a placa de inauguração do novo terminal. Logo depois, seguiu viagem de estreia no novo BRT da cidade, a Transcarioca, que liga o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca. Acompanhada de sambistas cariocas, Dilma parou no meio do trajeto para conhecer estações da Via Expressa, que homenageiam ícones da música popular. No terminal de Madureira, a presidenta falou sobre a experiência no BRT. O que é que o Transcarioca ganha? Ganha o tempo, o tempo de cada um de nós, da nossa vida. É transporte público de massa de qualidade. A Transcarioca é a primeira via expressa de ônibus a ligar a Zona Norte com a Zona Sul do Rio de Janeiro. São 39 quilômetros de extensão de corredor, que passam por 27 bairros, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. A expectativa é que 320 mil passageiros utilizem o BRT diariamente. São mais de 480 ônibus, incluindo os que circulam para levar passageiros às estações da Transcarioca. Na estação, não será preciso uma outra passagem, já que o BRT funciona com bilhete único. São os ônibus com o mesmo padrão de emissão de poluentes da Europa, padrão Euro 5. São ônibus articulados, de grande capacidade, até 200 pessoas ele pode levar. E ele tem um combustível novo aqui no país, que é feito a partir da cana, do diesel da cana. Ele é 100% renovável, então não há nada, zero de emissão de poluentes. Jonas Souza é morador de Belfort Roxo e trabalhou como pedreiro na obra do BRT. A via expressa para ele é um marco na história da cidade. Me senti muito honrado, muito feliz de participar desta obra. Ela é importante em relação à mobilidade urbana. E vai ser uma obra que vai ficar, vai ficar com posteridade para os nossos filhos. E eu me senti muito feliz. A palavra certa é esta.